Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Nesta semana em que celebramos o 10 de junho, temos connosco o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Paulo Cafofo é o responsável pela ligação e é o interlocutor governamental com a imensa diáspora de portugueses que vivem pelo mundo. Não só pelas políticas de apoio, iniciativas de apoio a todos os portugueses que vivem fora de Portugal, mas também no sentido de procurar explorar as potencialidades que existem nesta imensa quantidade de portugueses que vivem fora do nosso país. Paulo Cafofo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quantos imigrantes portugueses é que nós temos hoje espalhados pelo mundo? Muito obrigado pelo convite, tenho todo o gosto e prazer aqui em estar. Nomeadamente numa altura em que comemoramos o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas e é uma oportunidade, eu diria, é sempre uma boa oportunidade falar da nossa diáspora, mas neste contexto que estamos de celebração desta Portugalidade no mundo, quero agradecer muito o convite. Nós temos uma diáspora que muito orgulha o nosso país. nós somos 10 milhões de habitantes aqui no território nacional, mas o nosso país não é limitado às suas fronteiras geográficas, seja no continente, seja nas regiões autónomas, o nosso país estende-se até onde existe um português e temos portugueses nos cinco continentes portugueses. Temos registados, com o cartão de cidadão português, cerca de 2 milhões e 100 mil portugueses, mas, como digo, os portugueses são no mundo mais do que esse número, porque são com o cartão de cidadão, mas a nossa estimativa é que sejam cerca de 2 milhões, 5 milhões de portugueses e portuguesas entre portugueses e os outros descendentes. É uma enorme diáspora e aquilo que nós temos assistido, e falando do cartão de cidadão, é que há e tem havido uma corrida à nacionalidade portuguesa. Ou seja, nós temos nossos compatriotas que tendo já nascido no estrangeiro e nunca tendo-se preocupado com o passaporte português, ou a nacionalidade portuguesa, agora nós, na generalidade dos postos, temos assistido a este interesse por Portugal, em este interesse em ter o passaporte português. E sabe porquê que isso tem acontecido, essa tendência de aumento de procura? Eu considero que tem a ver muito com o facto de Portugal, nos últimos anos, ter uma projeção que, eu diria, está na moda mesmo. Aliás, nós vemos isso até pelo turismo, e isso tem um dado interessante até, é que há estudos, inclusive, que dizem que um enquadra, quatro turistas vêm para Portugal porque têm contacto com portugueses e portuguesas que residem no estrangeiro, portanto, a nossa diáspora também acaba por ser promotora desta... Faz marketing. É, faz, promove o nosso país, mas eu diria que Portugal está na moda. O nosso país modernizou-se, o nosso país tem impacto em termos internacionais e esta ligação acaba por aprofundar-se com a imagem moderna do nosso país. E nós temos uma grande diáspora, o que falava nos 5 milhões de portugueses e portuguesas, que estão espalhados, enfim, nós temos Brasil, Estados Unidos, França, Canadá, Venezuela, África do Sul, são grandes países onde temos a nossa diáspora, que nós falamos numa diáspora, mas temos de falar no plural, porque temos diversas diásporas. Nós temos uma diáspora e aqueles nossos compatriotas, da primeira geração, que saíram do país, que residem no estrangeiro, que se estabeleceram lá, mas nasceram aqui em Portugal. Temos depois uma outra diáspora que já nasceu no estrangeiro, que, sendo portugueses, acabam por estar com uma simbiose perfeita, uma integração plena nas sociedades e nos países onde residem. Muitos deles não falam português, outros falam português, mas, independentemente de falarem ou não a língua portuguesa, continuam a ter uma ligação muito forte, diria, umbilical com Portugal. Depois temos outro tipo de diáspora, mais recente, em que falamos de pessoas habitualmente mais jovens, que neste mundo global acabam por estar no mundo, mas de uma forma diferente do que as primeiras gerações que emigraram. falo de pessoas ligadas à ciência, à investigação, à consultoria de empresas, que estão um ou dois anos num país, mais dois ou três anos no outro, regressam a Portugal e, portanto, andam neste movimento, nesta mobilidade que é o mundo global e nós temos de dar resposta a estas diferentes diásporas, porque esta diversidade implica também uma diversidade de políticas adequadas àquilo que estes nossos compatriotas necessitam. Certo. Essa última diáspora que falou é que tem sido notícia recentemente aqui em Portugal, por causa da saída de pessoal altamente qualificado, encaixa nesse perfil que falou, não é de jovens licenciados que encontram noutros países oportunidades de trabalho, que porventura aqui será mais difícil de encontrar. Eu gostava de lhe perguntar se existe um esforço ou uma procura de tentar captar, não só esses, mas talvez outros cidadãos portugueses para o regresso a Portugal, para trabalhar em cá. Eu diria que esta questão dos jovens a serem do país não é uma questão exclusiva de Portugal. Nós temos de entender que, enfim, não seria eu ou da minha geração, mas a geração já dos meus filhos tem outra perspectiva, seja nas questões da empregabilidade, seja nas questões da mobilidade. E, portanto, para eles faz sentido, independentemente do país, e nós temos países e às vezes focamos a questão do rendimento e do salário. É verdade, é uma realidade, mas Portugal também tem outros atrativos que também permitem que outros estrangeiros ou estrangeiros possam e vêm viver para Portugal e residirem em Portugal. Os nómadas digitais é um exemplo claro da atratividade do nosso país. Agora, Portugal tem aqui um interesse em que estas portuguesas, estas portuguesas de uma geração mais jovem possam, ou não, mas regressar ao nosso país. Nós temos o programa Regressar e, se nós analisarmos os resultados do programa Regressar, que, do ponto de vista político, tem um simbolismo muito grande, porque, ao contrário de outros governos, nomeadamente do PSD, em que se convidou estes jovens a emigrar, nós aqui convidamos-los a regressarem. E o programa Regressar tem mais de metade dos jovens que têm regressado, e digo jovens porque estamos a falar entre os 25 e os 44 anos, esses jovens que têm regressado são aqueles que saíram entre 2011 e 2015, precisamente. E, portanto, isto significa que esses jovens, e estamos a falar das ciências físicas, da matemática, das engenharias, que regressam novamente a Portugal, e isso é um factor político de relevância, porque nós estamos e queremos que, embora em determinadas circunstâncias vocês possam ter saído, mas que o nosso país está sempre de portas abertas para todos, porque somos um país, na verdade, inclusivo, e que integra na sua multiculturalidade cidadãos de diversas nacionalidades, mas damos aqui um especial relevo e uma especial importância a estes portugueses e estas portuguesas. E isso, efetivamente, tem acontecido, e o programa Regressar está, que é, enfim, do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, ao qual, obviamente, nós promovemos, nos associamos e promovemos, tem dado bons resultados e bons frutos. E estamos a falar, se têm uma ideia de quantas pessoas desse universo de pessoas que Sim, estamos a falar, neste momento do programa, mais de 18 mil pessoas que têm regressado ao nosso país. Mas nós falamos do regresso, mas é importante também perceber que estão a sair menos pessoas. Porque há pouco falava, enfim, de Portugal e nas dificuldades que a percepção pública ou na percepção pública temos da saída dos portugueses, nós realizamos sempre um relatório da imigração, relatório anual da imigração, através do Observatório da Imigração. E os resultados de 2021, portanto, o último relatório foi apresentado em 2022, mas diz respeito a 2021, saíram metade, em 2021 saíram metade dos portugueses que emigraram em 2013. E saíram cerca de 60 mil portugueses de Portugal. Mas, para atingir esses números, nós temos de recuar até 2003. Isto quer dizer o quê? Que estamos a conseguir que haja uma diminuição, há uma tendência de quebra da saída dos portugueses. Mas acha que vai continuar nos próximos anos? Eu acredito que sim, eu acredito que o Portugal tem todas as condições. Repara, mesmo o crescimento do nosso país no primeiro trimestre da zona euro foi o país que teve o maior crescimento. Portanto, temos condições de estabilidade, de segurança, temos qualidade de vida e eu penso que isso também são factores, obviamente, que levam, enfim, e os números do desemprego assim o dizem, portanto, estamos com níveis historicamente baixos e isso, obviamente, leva a que as pessoas fiquem no nosso país e, portanto, isso é um factor positivo. Agora, o facto de ser emendos não significa que não devemos olhar com todo o cuidado e toda a atenção para aqueles que estão e estão neste momento a residir no estrangeiro. E eu diria que há um potencial estratégico. Aliás, quando falamos, e se falamos em 5 milhões de portugueses que estão no estrangeiro, é um potencial estratégico que o nosso país, que tem uma pequena dimensão territorial, deve aproveitar. E digo deve aproveitar a vários níveis. Um dos níveis que me parece absolutamente importante é a afirmação internacional do nosso país. Nós, em cada português, teremos um embaixador ou teremos uma embaixadora. E isto reflete-se em termos da nossa cultura, da nossa identidade, porque neste mundo global em que parece que é tudo igual, nós, na verdade, temos de nos afirmar um país de pequena dimensão, mas que se afirma pela sua forte identidade cultural e também pela língua portuguesa. E aqui, a língua portuguesa como uma língua global internacional. Aliás, nós somos 260 milhões de falantes do português, mas as Nações Unidas prevêem que no final do século seremos 400 milhões a falar português. E aqui, a língua portuguesa acaba por ser um factor de, é muito mais do que uma língua, tem uma história de um povo, tem uma história cultural por trás, acaba por ser uma língua também que tem valores democráticos, valores de participação cívica, valores também ligados aos negócios, ligados à ciência. E, portanto, nós temos aqui uma língua que é um valor ativo e que importa também expandir, mas também que é um factor de afirmação do nosso país neste mundo global. Há um outro factor também muito importante, que é a questão da economia. Nós temos, enfim, eu tenho encontrado, empresários, empreendedores absolutamente extraordinários por esse mundo fora. São portugueses, são homens e mulheres de sucesso, que têm criado riqueza, que têm conseguido, nos países onde residem, se ingerar, enfim, num contexto que não é o nosso e são pessoas de extremo valor, que importa não só dar destaque, porque muitas vezes o nosso país desconhecemos em absoluto esta força económica e empreendedora de Portugal no estrangeiro, que é muito útil até para a internacionalização das nossas empresas, porque temos lá pontos de contato, eu diria de mesmo que temos pontas de lança que poderão abrir outras portas no estrangeiro, mas nós queremos também que eles possam investir em Portugal. Há uma afetividade destas pessoas às suas raízes, à sua terra ou à terra dos seus pais e dos seus avós, e nós temos um Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que procura captar investimento estrangeiro, que tem acontecido, nós temos neste momento 260 já portugueses com o Estatuto de Investidor da Diáspora, estamos a falar já de um potencial de mais de 153 milhões de euros, temos uma rede de apoio ao investimento da Diáspora com mais de 300 entidades e este investimento acontece particularmente no interior do país ou nas regiões de baixa densidade, o que significa que estamos a contribuir também para a coesão do nosso território com estes investimentos, porque às vezes falamos, muitas vezes, ou falamos demasiado, ou só focamos na questão das remessas, e as remessas têm na verdade, batido recordes, nós no último ano tivemos 3,9 mil milhões de euros de remessas, foi um aumento de quase 5% de aumento relativamente ao ano transado, 4,9%, mas mais do que as remessas nós queremos que haja um investimento com caráter reprodutivo, que se estabeleçam cá, que criem empregos, que gerem riqueza. E que tipo de investimento, maioritariamente, é que esse tipo de investidores da Diáspora fazem em Portugal? Já percebi que é principalmente no interior, mas... É, no interior é uma razão muito simples, é onde há a ligação, repare... A ligação efetiva das famílias... Donde é que saíram, a grande maioria dos portugueses e das portuguesas que saíram foram das regiões do interior, porque não tinham condições... Das regiões autónomas também, né? Das regiões autónomas também, Madeira e dos Açores, aliás, são... Temos grandes comunidades da Madeira e dos Açores e do interior do país, não dos grandes centros, mas são investimentos diversificados, desde investimentos na área do turismo, investimentos no imobiliário, mas investimentos também na área de determinadas indústrias, da construção civil, mas também na área metal ou mecânica, enfim... Temos uma diversidade de negócios na área do comércio também, mas aquilo que desejamos é que esta diversidade de negócios possa aumentar exponencialmente com os benefícios e com o acompanhamento que nós damos através deste Programa Nacional do Apoio ao Investimento da Diáspora, mas dizia eu que este potencial da língua e da cultura na área da economia é também, tem um potencial político. Portugal tem importância, ou tem uma maior importância, em alguns países devido à sua comunidade. nós conseguimos ter uma preponderância e ter uma maior influência nas relações bilaterais com determinados países por causa, precisamente, das nossas comunidades. E, portanto, é aqui um ativo, seja em termos culturais, em termos económicos ou em termos de influência política, que importa destacar nesta celebração que fazemos no 10 de junho, mas que não fiquemos só pelo 10 de junho, porque aquilo que nos interessa é que o país perceba que, para resolver questões do crescimento económico, aliás, como digo, de contribuir para o desenvolvimento económico do nosso país, ou para, por exemplo, também poderem aqui neste contexto que vivemos do inverno demográfico, neste regresso ou nestes investimentos, de regresso de pessoas ou de investimento, e aqui há bom parênteses, talvez o investimento não é só o dinheiro, é também o conhecimento e a experiência, porque são homens e mulheres empreendedoras, que tragam esse conhecimento de como fazer e ser bem-sucedidos aqui para o nosso país. Portanto, eu diria que seja a nível económico do desenvolvimento do nosso país, mas até em termos demográficos, possam também contribuir para que o nosso país, que tem, ou pode ter, enfim, aqui algumas lacunas a esse nível, possa receber este contributo de pessoas que, curiosamente, tendo saído do país, não estão de costas voltadas para Portugal. É que poderia, na verdade, dar-se essa situação de sentirem que o país não nos deu aquilo que elas mereciam, mas não. Eu tenho encontrado, na esmagadora maioria destas nossas comunidades, desta nossa diáspora, estes portugueses amam mais o país e valorizam mais Portugal do que, muitas vezes, nós que aqui residimos. Há um sentimento, há uma emoção que é indescritível e é neste sentimento que nós devemos servir-nos de alicerce, ou devemos servir de alicerce para nós construirmos políticas certas. Porque, é preciso dizer, que nem todos são bem-sucedidos. a esmagadora maioria é, mas nós, neste contexto mundial em que vivemos, há a nossa comunidade, por vezes, de sempre algumas dificuldades. E estas dificuldades passam, enfim, porque se quem nasceu lá, ou quem, os estrangeiros que são estrangeiros para nós, que residem lá, têm dificuldades, os nossos também têm. Nós temos países como a África do Sul e como a Venezuela, onde, não só estes países, mas particularmente estes, estamos a dar alguma atenção. O Governo tem políticas públicas viradas para estas comunidades que estão ou envelhecidas ou algumas empobrecidas. Que tipo de apoio é que se dá a essas pessoas que estão nesses dois países e que são os casos mais críticos? Não é só para estes dois países, eu gostaria de referir que as políticas que temos são para todas as nossas comunidades. Obviamente que a atenção que estamos a dar a estes países tem a ver com as maiores necessidades e os problemas que atravessam. Nós temos um programa, ou temos dois programas, temos o ASIC, que é o apoio social aos idosos carenciados. Estamos a falar de um complemento de reforma em países que muitas vezes não têm proteção social, portanto isto, ou tendo proteção social não chega para o mínimo de dignidade das suas vidas e, portanto, nós atribuímos um complemento de reforma, ou temos o apoio social aos imigrantes carenciados, que acaba por ser fundamental em questões de saúde, intervenções cirúrgicas, equipamento ortopédico ou outro equipamento de saúde, bens materiais que sejam necessários e, portanto, nós damos este tipo de apoio, capacitando também, porque a nossa preocupação não é só dar a capacitar estas nossas comunidades, mas também damos o apoio ao associativismo. No apoio ao associativismo, porque o património que nós temos das associações e nós temos mais de 2 mil associações e clubes portugueses no mundo e nós também temos um programa de apoio financeiro a projetos destas associações e eu quero dizer que temos reforçado sempre todo este apoio. Nós este ano temos para o apoio social cerca de 950 mil euros, temos para o apoio às associações aos clubes 900 mil euros, verbas que se associam ou que são complementadas com outro tipo de programas. Por exemplo, na Venezuela nós temos uma rede médica, nós temos neste momento, tínhamos 4 médicos, aumentamos este ano para 6 médicos, precisamente para dar em questões de saúde consultas, testes e exames de diagnóstico que são realizados por esta nossa rede, bem como o fornecimento de medicamentos. Na África do Sul, por exemplo, estamos agora a fazer um mapeamento social da nossa comunidade, estamos a percorrer a África do Sul e as principais cidades onde temos portugueses e portuguesas para identificar porque havia aqui uma diferença entre as necessidades que são transmitidas pela nossa embaixada, pela nossa rede consular e depois candidaturas destas pessoas e portanto nós vamos ao encontro delas, precisamente, mapeando as suas necessidades e identificando quem necessita desta ajuda. Portanto, esta componente social, que não existia provavelmente há alguns anos atrás, agora é prioritária para o Governo. Portanto, esta questão do apoio social e do apoio cultural é essencial. E para termos uma ideia, desde que temos estes programas, nós já na questão do apoio social são já 5 milhões e 300 mil euros investidos, mas no apoio às associações e aos clubes são já 3 milhões e 300 mil euros investidos. E portanto, já são somas significativas, mas é um investimento que, obviamente, queremos continuar a fazer, continuar a reforçar. A par, como digo, também da questão da língua portuguesa, porque estamos num processo de transformação. A era digital chegou à diáspora e às comunidades portuguesas, seja na questão dos consulados, seja na questão do próprio ensino do português. Eu tenho estado muito envolvido no projeto de digitalização do ensino. Nós estamos com mais de 23 mil tablets com conteúdos pedagógicos, com plataformas pedagógicas, com conteúdos digitais, que, através destes tablets, que têm sido atribuídos aos alunos e às alunas do ensino do português. E nós temos, na rede global do ensino português no estrangeiro, mais de 72 mil crianças e jovens. É um investimento de cerca de 30 milhões de euros no ensino do português, a que acresce estes 17 milhões nestes equipamentos de tablets. Portanto, o ensino do português não podia ficar para trás da era da digitalização. Isto acaba também por ser um motivo para mais alunos, mais alunas, poderem frequentar o português. Está aumentado o número de alunos do português lá fora? Está, infelizmente, nós estamos agora numa fase de aumento do número de alunos, ou número do número de professores, obviamente acompanhando o número de alunos, e de um aumento de investimento. E, portanto, esta é uma tendência que, felizmente, está a acontecer. Estamos a recuperar. Houve alturas em que não, mas agora, felizmente, estamos num período de tendência positiva. E acredito que este investimento que estamos a fazer na digitalização do ensino vem, em primeiro lugar, a garantir o acesso à língua portuguesa. Não pode haver nenhum português ou nenhuma portuguesa, luso-descendente, que fique sem o acesso ao ensino da língua portuguesa. E isto acaba por ser também uma forma de motivá-los, não só porque reforçamos o ensino presencial, estes equipamentos, estes tablets, são para o ensino presencial, mas estamos também agora com dois projetos-piloto na área do ensino tutorial à distância. Porque o que é que acontecia aqui? Há alunos que, enfim, ou de áreas, ou regiões, ou cidades, que não, com o interesse dos alunos, ou do número de alunos, não possibilita a constituição de uma turma. E então, agora, vamos ter um projeto em Estrasburgo e em Bordeus, são dois projetos-piloto com tablets para que, com o professor, portanto, é um ensino tutorial, o professor está presente, mas à distância, esses alunos que não têm a possibilidade de estar integrados numa turma, possam, na mesma, ter aulas de português. E já arrancou? Não, arrancará no próximo ano letivo. Os tablets estão já distribuídos, portanto, no ensino este ano começaram a ser distribuídos, este projeto-piloto, que é complementar o ensino presencial, arrancará só no próximo ano letivo. Com quantos alunos? Agora já têm uma ideia? Bom, nós temos previstos que sejam cerca de 1.200 alunos nestes dois projetos-piloto. Sim. Ao mesmo tempo, suponho que seja necessário reforçar a rede consular para tratar das necessidades e papelada que os portugueses imigrados têm que tratar quando estão lá fora, suponho que também tenha havido aí algum investimento específico nessa parte mais física do atendimento aos cidadãos no estrangeiro. Sim, sabe que os consulados e a nossa rede consular são absolutamente importantes e determinantes. E falo da rede consular não só nos consulados que temos, que são do Estado português e são geridos pela Secretaria de Estado, mas há um papel também que eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de realçar, que é o dos consuls honorários, que não sendo carreira, acabam por ser determinantes no apoio que dão aos portugueses no estrangeiro. E nós temos tido situações complexas até, enfim, mediáticas. Há umas situações que obviamente não chegam ao domínio público, mas em países como o Sudão, que agora tivemos uma crise naquele país, e foi um consul honorário que, na verdade, teve a dar apoio à comunidade portuguesa e conseguimos retirá-los do Sudão com a colaboração desse consul honorário. Isto pode dar uma ideia que os nossos serviços consulares não é só, enfim, a questão administrativa, como dizem, da papelada e bem, mas às vezes nós temos também este papel de ir buscar portugueses em aflição que estão em determinadas zonas do globo e temos um serviço de emergência consular, e este serviço de emergência consular, por vezes, trabalha muito na sombra, só quando há casos com algum impacto mediático que é do conhecimento público, mas não imaginam a quantidade de portugueses e de portuguesas que nós vamos em auxílio através deste gabinete de emergência consular, que está em reestruturação, adaptando-se também com uma equipa multidisciplinar aos tempos em que vivemos, porque, enfim, as situações também são cada vez mais complexas e devemos dar a resposta necessária. Mas, falando da questão dos consulados, abordou aqui algo que é muito importante. Nós temos uma rede consular e eu tenho esta visão estratégica de que estes consulados têm que ter uma proximidade muito grande com os nossos compatriotas, têm de simplificar procedimentos e têm de ser eficientes. E, ao fim e ao cabo, as pessoas sentirem quando vão ao consulado que estão numa sala de estar de Portugal, ou seja, estes consulados têm de ser no estrangeiro a sala de estar do nosso país. E temos feito um grande esforço, muito grande, no sentido de dotá-los da eficiência e da eficácia, em que queremos que respondam mais rapidamente, em menos tempo, portanto, em menos tempo e com mais entendimentos nesta nossa vasta rede consular. E, para isso, o que é que temos feito? Temos feito, em primeiro lugar, proporcionar que haja um maior acesso, um acesso por diversas formas ao consulado. A pessoa pode se deslocar presencialmente e aí agenda, nós temos uma plataforma de agendamentos online onde agenda, e isto também é bom porque antes o que se verificava eram filas enormes, em que as pessoas se deslocavam aos consulados e não sabiam se seriam ou não atendidas, passavam horas ali, não era digno, portanto, agora há uma maior organização, um maior planeamento com este agendamento online. Há, os consulados são abertos também em situações de urgência ou de emergência que possam surgir, a pessoa deslocando-se lá, obviamente também é atendida. Temos um centro de atendimento consular, porque através de e-mail ou mensagem, ou através da via telefónica, isto é um atendimento que é o CAC, o centro de atendimento consular, que está já em 11 países no mundo. Para ter uma ideia, nós, desde que abrimos o centro de atendimento consular, já atendemos entre chamadas e e-mails, mensagens, cerca de 2 milhões de atendimentos. Ainda no mês de abril tivemos uma média de 2.300 atendimentos por dia, portanto, ou seja, acaba-se um call center, mas que responde às necessidades destas pessoas que não necessitam ou não necessitam, através desta chamada do e-mail, de se dirigir a um consulado. Mas estamos numa evolução. E a evolução, e a grande novidade para esta altura em que celebramos o Dia de Portugal, será termos uma primeira fase do consulado virtual. Ou seja, através de um smartphone, de um telefone ou de um computador, há determinados atos consulares que agora exigiam a presença física e que, além do centro de atendimento consular, do CAC, poderão ser feitos através desta plataforma com a internet, que dá esta proximidade, que em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia e em qualquer dia do ano, as pessoas poderão aceder a serviços consulares. E que atos são esses? Chama a atenção que este atendimento consular, através deste consulado virtual, está numa primeira fase. E, portanto, só há alguns atos a que serão desmobilizados. E porquê uma primeira fase? Porque este projeto estava para 2026. Nós decidimos antecipá-lo para 2023. E, portanto, antecipá-lo para 2023 não estará na sua plenitude, mas desde a inscrição consular, o cartão de cidadão, a registros de nascimento. Portanto, falo da inscrição consular, falo de agendamentos, falo do registro civil, falo da própria identificação civil, todos estes atos ou estes atos que não implicam pagamento serão e poderão ser realizados já a partir deste mês de junho, com as comemorações deste Dia de Portugal. E, portanto, é um avanço que fazemos nesta simplificação, rapidez e eficiência dos nossos serviços, além, e eu falo da digitalização, mas há um pormenor que não é assim tão pormenor, que são os recursos humanos. Portanto, isto se faz se não tivermos, na verdade, as pessoas e os nossos funcionários que são absolutamente, que são brilhantes. Eu tenho encontrado gente dedicada, muito empenhada e aquilo que nós estamos a fazer é reforçar os postos com mais funcionários, isso tem acontecido, e estamos também a melhorar as condições de trabalho destes funcionários e das suas carreiras. Tínhamos, por exemplo, no Brasil, que era o caso mais flagrante, nós escrevemos um problema com uma década, em que os funcionários passaram a receber quase 50% a mais no seu vencimento, porque é uma situação realmente específica e que mereceu a nossa atenção. Estamos na negociação, nas tabelas salariais dos funcionários, que não eram revistas desde 2013, temos um novo mecanismo de correção cambial, porque há países em que as alterações cambiais levavam a perdas acumuladas de rendimento e, portanto, com este novo mecanismo de correção cambial isso não irá acontecer e, portanto, valorizando os funcionários que temos, contratando mais funcionários e com a digitalização que estamos a imprimir na nossa rede consular, há aqui um impulso reformista que terá efeitos muito positivos nesta modernização dos serviços do Estado, que é complexa porque é um serviço do Estado no estrangeiro, com diferenças abismais entre países, países do primeiro mundo, países subdesenvolvidos e, portanto, é neste contexto de diversidade que a qualidade essa tem que ser a mesma em qualquer parte do mundo e, melhorando a acessibilidade por diversas formas, como já disse, presencial ou pela via digital ou pela via telefónica, nós estamos aqui a dar, a fazer uma transformação nesta nossa rede. Eu não vou chamar revolução, mas vou chamar de evolução no atendimento e na proximidade que temos com estes portugueses e estas portuguesas. E é assim, na véspera do 10 de junho e com o anúncio do lançamento do consulado virtual, logo terminamos a nossa conversa com o Paulo Cafofo, muito obrigado. Muito obrigado, Fio Losto. E, para vocês, até para a semana. Muito obrigado.